Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. É, a família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não, 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 não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a ceba vai estar mais gelada também. Não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí porque não cabe mais ninguém aqui. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Legenda por Sônia Ruberti